Vamos aqui em menu, programas, nós vamos na opção F3, área, que é o cálculo de área. Aí é em F3 e aí a gente tem duas opções, eu posso fazer o cálculo de uma área a partir das coordenadas de um arquivo de dados ou em F2 e medir pontos, que a partir desses pontos eu vou calcular uma área, lembrando que sempre ela vai dar o formato de uma figura fechada e o cálculo da área não deve ultrapassar 200 mil metros quadrados, que dá aproximadamente 49 hectares. Então, vamos começar aqui por uma opção, e aí a gente vai para F1, vou usar essa obra aqui mesmo, e aí eu venho aqui, list, e seleciono quais os pontos que eu quero, a partir dele, calcular o perímetro, uma área. Eu vou deixar esses pontos aqui, que é só para demonstração mesmo, então eu vou deixar esses primeiros pontinhos aqui mesmo. Então, eu vou selecionar C41, e aí ele tem certeza, ok? Af4, sim. E aí, ele já vai para o próximo ponto, S1, sim, Af4 seguinte. Aí o ponto 1, Af4 seguinte, e aí, como ele já gerou uma figura, ele já vem calculadora. Se eu quiser se inserir mais pontos, é só ir af4 seguinte que ele vai calculando. Transcrição e Legendas Pedro Negri